Nas imagens, um pelotão do exército corre atrás deste homem que está em uma bicicleta. Ele tinha acabado de furtar a mesma, a qual estava encostada em um muro. O caso inusitado ocorreu na cidade de Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense. Após o furto, um soldado aparece o perseguindo e, de repente, dezenas de militares que treinavam o local seguem disparada atrás dele. O ladrão pedala o mais rápido que pode e, em determinado momento, desiste da bicicleta e a larga pelo caminho, talvez na tentativa de que os homens abandonassem a perseguição. O responsável pelo tiro de guerra disse que no momento do furto ocorreu um treinamento de uma formatura que seria realizada no dia seguinte. Por este motivo, vários militares estavam na rua. Até a última atualização dessa reportagem, o suspeito não tinha sido identificado. Legenda Adriana Zanotto